Muito bom dia pra você, Romy Xavier, pra você, Kleber Ferreira, pra todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News. Todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube. Kleber, gostei, viu? Gostei, vou adotar, vou dar os créditos, claro. Obrigado. Estamos chegando com o noticiário do Dragão, que segue a sua preparação. Dragão que venceu vitória no final de semana por 2x0 no estádio do Barradão, com gols do Wagner Love e do Gabriel Baralhas. E agora chegou aos quatro pontos, conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, está na 18ª posição e deu mais um passo rumo à saída da zona do rebaixamento. O Atlético, que agora já tem um outro confronto considerado direto pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jacone às 7 horas da noite. Já, como diz o treinador Jair Ventura, uma outra decisão, uma outra final de Copa do Mundo. E o Atlético, já pensando nessa partida de quarta-feira contra o Juventude, depois do jogo contra o Vitória, ficou em Salvador. Ontem, no domingo, foi para São Paulo, realizou uma atividade no CT do Palmeiras. Hoje, realiza uma nova atividade na parte da tarde. Viaja amanhã, na parte da manhã, para o Rio Grande do Sul e treina. Realiza uma última atividade na cidade de Caxias do Sul, amanhã, na parte da tarde, antes da partida de quarta-feira contra o Juventude pelo Brasileirão. Depois da vitória contra o Vitória, jogando no Barradão, o treinador Jair Ventura falou, durante a entrevista coletiva, sobre o gol marcado pelo Wagner Nove, a importância de ter um jogador como o Love no elenco, e sobre o seu sistema tático, que ele não se prende a um único sistema tático. Vamos conferir. Muito bom o Love voltar a marcar. A gente acredita muito no Wagner. Eu falei da situação dos meus três camisas noves, com características diferentes. Nós optamos hoje por iniciar com ele. E fico feliz que ele tenha feito o gol. Sobre o sistema, quem conhece a minha carreira, quem conhece os meus trabalhos, sabe que eu não me prendo a sistema. E sim uma ideia, um modelo de jogo, diferente de você começar em 4-3-3, 4-2-3-1, enfim, qualquer formação, mas sim ter uma ideia já implementada, já tem 10 meses de clube, são 46 jogos, já conheço a casa, já sou adaptado com esses atletas. Então me dá a tranquilidade de mudar o sistema, de iniciar nesse sistema, de repente, de uma maneira, a gente passa para jogar em outra. Eu não vou falar aqui para não dar armas para o nosso próximo adversário, que é mais uma final de Copa do Mundo, mas a gente tem variações, treinamos variações, e vocês provavelmente não vão me ver engessado em um único sistema. Lógico que quando as coisas não acontecem, pode ser a responsabilidade do sistema, mas agora quando vem acontecendo, como foi na nossa importante classificação na Copa do Brasil, mais uma vitória importante fora de casa, a gente fica feliz pela resposta dos nossos atletas, que são os grandes protagonistas do jogo. Está aí a fala do treinador Jair Ventura, que como ele mesmo disse, já tem mais uma final de Copa do Mundo na próxima quarta-feira contra o Juventude no Alfredo Jacone, e logo após a sua mensagem, eu finalizo o noticiário do Dragão com atualizações sobre o Meia Jorginho. Então, valeu Henrique Alcarazzo, deixa eu abraçar o Bruno Daniel, está ligado? A gente está aqui cobrando as demandas do Bruno aqui, mas o Bruno está dizendo que não. A grande jogada, oferecimento Like Móveis, o Like das Feras do Esporte é da Like Móveis, Nacional G3 ajudando a renegociar sua dívida, Rainha da Borracha, parceira da sua empresa, chegou a hora de conquistar seu Vox Zero Quilômetro na Belcar, Belcar Veículos, boa de negócio. Fala aí, meu líder. E é isso, o Romy Xavier, voltando agora um pouco ao assunto da chegada do Meia Jorginho, de 33 anos. Ele já não treina mais com os companheiros do CRB, ele está em prazo de finalização de recuperação de uma lesão no tendão, ele está fora dos planos do Clube Alagoano, e segundo a diretoria do Atlético, em breve ele deve ser apresentado aqui em Goiânia. Os detalhes separam a chegada do Meia Jorginho, de 33 anos, do Atlético, para a janela do meio de ano, para a janela de contratações do meio do ano. Essa deve ser a quinta passagem do Jorginho pelo Atlético Goianiense. A primeira foi de 2013 a 2014, a segunda de 2015 a 2017, a segunda, a terceira, desculpa, de 2019 a 2020, e a última passagem do Jorginho foi no ano de 2022. Então, em breve, conversei com o pessoal da diretoria do Atlético, em breve ele deve ser anunciado, deve ser apresentado como novo reforço do Atlético para o restante da temporada, a partir da janela do meio de ano, Romy Xavier. Como a gente trouxe, o Dragão segue a sua preparação para a partida da próxima quarta-feira, contra o Juventude, em Caxias do Sul, para buscar essa segunda vitória seguida, jogando longe de Goiânia, nessa sequência de jogos longe do bairro de Campinas. Romy Xavier, as informações do Atlético são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil, Vedacil, orgulho, Goiana!